Fala aí, eu sou o Thiago do Responde Aí e vamos bater um papo sobre ligações iônicas? Vamos começar então definindo o que é uma ligação iônica. Uma ligação iônica vai ser uma ligação entre um metal com um ametal. E ela vai ser dada como? O metal vai doar elétrons e o ametal vai ganhar elétrons. Quando um átomo ele doar elétrons ele vai ficar positivo e quando um átomo receber elétrons ele vai ficar negativo. Positivo com negativo se atrai formando então uma ligação iônica. Esse íon do metal positivo ele vai ter um nome, ele vai se chamar cátion. E esse íon negativo da parte do ametal ele também vai ter um nome e vai se chamar ânion. Então toda a ligação iônica tem um cátion ligado a um ânion. E a gente vai para outra pergunta. E por que esses átomos eles vão doar ou receber elétrons? Isso vai ser devido a regra do octeto. E lembrando a regra do octeto ela diz o que? Que os átomos vão perder ou ganhar elétrons para ficar com 8 elétrons na sua camada de valência. Ela vai ter algumas exceções porque na verdade o átomo ele quer ficar igual ao seu gás nobre mais próximo. Então a exceção vai dizer o que? Que alguns elementos vão se estabilizar com apenas 2 elétrons. Que é o caso do lítio e do belírio. Que eles vão perder, o lítio vai perder 1 elétron, ele vai perder 2 e vão ficar igual ao gás hélio que só tem 2 elétrons. Então os átomos vão perder ou ganhar elétrons para se estabilizarem. Como aqui um exemplo, o sódio por exemplo. Fazendo a distribuição eletrônica do sódio a gente tem 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Só a camada de valência tem 1 elétron. E a camada anterior está com o quiteto completo, tem 8 elétrons. Então o sódio vai querer perder esse elétron. E formar o Na+, que é um cátion. Quando a gente vem aqui para o cloro, quando a gente chega na última camada dele, a gente tem 3s2, 3p5. Ou seja, 7 elétrons. Então ele vai querer ganhar 1 elétron a mais. Vamos botar aqui mais 1. Para ficar o que? Cl menos. Que é um ânion. Tá, agora que a gente entendeu porque eles vão doar ou receber elétrons. A gente tem que entender como esses átomos vão se juntar. Aqui eu peguei o exemplo do sódio com cloro. Que a gente viu na folha passada. E vimos que o sódio tem 1 elétron na camada de valência e o cloro, 7. O que vai acontecer é, o sódio vai dar esse elétron para o cloro. Então ele vai ficar 1 sódio mais. E o cloro vai ficar o Cl menos. Formando o que? NaCl. Seguindo aqui para baixo. O sódio com o oxigênio. O oxigênio vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então o sódio vai chegar e dar esse elétron para ele. Se a gente contar quantos elétrons tem no oxigênio, ele vai ter agora 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse do sódio. Então a gente vai precisar de outro sódio para dar outro elétron para ele. Então a gente botou outro sódio aqui. Vai dar outro elétron. Então esse composto precisou de 2 sódios e 1 oxigênio. Então ele vai ser Na2O. É interessante saber que o sódio é um metal alcalino. O cloro é um halogênio e o oxigênio é um calcogênio. E para a gente não ter que fazer sempre a distribuição eletrônica, os metais da família 1A vão formar facilmente cátions mais 1. Os da família 2A, cátion mais 2. O alumínio vai formar facilmente um cátion mais 3. Já os ametais da família 7A vão formar o ânion menos 1. Os da família 6A, como oxigênio, o ânion menos 2. E os da família 5A, facilmente um ânion menos 3. Eu estou dizendo isso porque agora o nosso próximo exemplo é o alumínio e o oxigênio. Então, o alumínio forma facilmente o cátion mais 3. E o oxigênio, o ânion, menos 2. Para a gente não ter que ficar fazendo sempre esse processo dos elétrons, a gente pode apenas cruzar as cargas. A gente vai jogar a carga do alumínio para cá para o oxigênio e a do oxigênio para cá no alumínio. Quando eu fizer isso, eu sei que ele vai me formar o sólido iônico Al2O3. E esses sólidos, esses compostos iônicos, eles vão ter algumas propriedades. A primeira é baixa condutividade. Por quê? Eles vão ser sólidos que vão ter estruturas muito rígidas e bem definidas. Então, vai ter pouca mobilidade de elétron ali. Então, ele vai ter uma baixa condutividade. Como essas interações entre os dois átomos são muito fortes, ele vai ter o quê? Um alto ponto de fusão. Essas ligações são muito fortes. Porém, uma vez que eu atinjo esse ponto de fusão e eu consigo fundir esse sólido, eu passo a ter condutividade elétrica porque essas ligações estão mais maleáveis. Eles vão ser solúveis em água, porque a água é uma molécula polar. Então, ela vai dissolver bem esses íons. Vão ser duros e quebradiços. E esses sólidos, eles vão ter uma energia, que é a energia do retículo cristalino. Ou também chamada de energia de rede. E ela é dada através de quando um cátion, no estado gasoso, encontra um ânion, também no estado gasoso, formando o sal. Essa energia do retículo cristalino é representada pela letra U com esse zerinho aqui. E ela pode ser calculada através dessa fórmula. Essa fórmula tem duas constantes novas para a gente. que é essa constante A, que é a constante de Madelung, que ela está relacionada à estrutura cristalina desse composto e esse N aqui, que está associado ao fator de repulsão. Esses dois valores são tabelados. Como eu falei, A é a constante de Madelung e N o fator de repulsão. As outras incógnitas dessa equação já é conhecida da gente. O N é a constante de Avogrado. Esses Z são as cargas do cátion e as cargas do ânion. O E é a carga do elétron. O Y é a permissividade no vácuo. E o R vai ser a distância entre os dois átomos. Então, é o raio do cátion mais o raio do ânion. Porém, a gente não consegue medir essa energia experimentalmente. Mas, através de experimentos com outras reações, a gente consegue resolver ela. Isso é o que vai me dizer o ciclo de Bohr-Harber. Que ele vai desmantelar outras reações que a gente consegue medir no laboratório para chegar à energia do retículo cristalino. Por exemplo, essa reação a gente consegue fazer no laboratório, que é o sódio metálico reagindo com o gás cloro, formando o NaCl sólido. Então, a gente consegue medir essa energia. Outra energia que a gente consegue medir é a de atomização. Que a gente tem aqui o sódio, o sólido virando sódio gasoso. O cloro gás virando cloro gasoso atômico. A molécula de cloro atomizando. E todos esses dois processos demandam um gasto de energia. Outro processo que a gente consegue medir a energia é a de ionização desses átomos. Que é o sódio indo para sódio mais, que precisa de um gasto de energia, que é a de ionização. E o cloro recebendo um elétron, formando um cloro menos. Esse já é um processo exotérmico, ele libera energia. Que vai ser dado pela afinidade eletrônica. Então, o que eu tenho é, quando eu somo a energia de todas essas reações que eu posso calcular, que eu posso obter no laboratório, eu consigo ter a energia dessa reação 5, que é a energia do meu dículo cristalino. Isso é importante, porque vai me dizer se é possível formar esse sólido ou não. Porque quando esse U0 for negativo, a formação do sólido é favorecida. E quando ele for positivo, não vai ser favorecida. Então, esse vídeo te ajudou? Responde aí! Música Música Música